Música 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 Cada tiro, duas menos, cada tiro ultimado Treinamento de delito, pop, selva, pantanal Cada tiro, duas menos, cada tiro ultimado Treinamento de delito, pop, selva, pantanal Quando eu entro em cena, é sempre aquele esquema Todos os meios falharam, elimino o problema Um projetil ejetado, corpo a menos na terra Se eu erro, tiro de pouco, uma mentira de quem não erra Converso completo, controlo os meus batimentos Cardiaco, sente a Zepan, mania, curto os treinamentos Meu entendimento preciso da salvação Que se eu for pro inverno, a luz me espera Vai ter uma facção De almas atormentadas, com crânios estraçalhados Minha luz verde só traz isso com inimigos finados Projetil de alta energia, barreira do som quebrado Se tu ouviu o disparo, é porque não foi alvejado Ser sniper está longe ao mesmo tempo perto Tranquilidade de um monge, frio até no deserto Faço um Pai Nosso, eu peço perdão com calma Reacionada minha flecha que é a voz da morte sendo cantada Abreciro 1 a menos cada tiro de alto Treinamento que relei de forma selva Pantanal Cada tiro 1 a menos cada tiro de alto Treinamento que relei de forma selva Pantanal Da sacada de luneta mais de 500 metros Do algo com o objeto na jaqueta indiscreto Não será réu se fizer um movimento brusco Meu time invade o quartel do crime Daqui de cima te busco Concedendo homem por ser mais forte Ou está armado Então me tema pelos dois motivos multiplicados Quando o gatilho é acionado Na cadeira dá um sorriso Sem aviso é extraído Da boca e com o denticiso Nunca senti remorso nos ossos do meu confisso Eu faço só porque é difícil Esforços são sacrifícios Olhar de águia sempre é altivo e meticuloso Minha meta é ser mais nocego que sniper assombroso Meu tiro pega no braço não se sinta esperançoso É pra esperar a saída toca Seus parças corajosos Que vão tentar seu resgate no meu campo de visão E vira um campo de abate Menos 5 na operação Cada tiro 2 a menos cada tiro de alto Treinamento que relei de forma selva Pantanal Cada tiro 2 a menos cada tiro de alto Treinamento que relei de forma selva Pantanal Sou melhor do que faço mas não faço melhor Se alguém chegar até minha mira Não é digno de dó Estou aqui no contra-ataque Nosso ponta toma o tiro Isso é guerra Tipiraca é churrado, milho e atiro Minha função é eliminar as armas pesadas O resto deixo com os mics da tropa especializada A missão antes de dada já está sendo concluída No campo mental pra no real não perder uma vida Minha responsabilidade não admite erros Prejô pra malandragem, louco pra couveiros Não posso ter piedade se não saio do anonimado E vigo conhecido como o fato do 74 O COESP me doutrinou um combatente Só o batismo do fogo forja um aço resistente Na pausa entra os batimentos e até assusto Continuo cego o processo lento do disparo até o último suspiro Piero